Toda a gente canta, toda a gente canta, vai! Eu não sei, tu ouvi amareci Eu só sei, tu ouvi amareci Com essas palmas, meu people, toda... Ei, ei, é agora seis mil pessoas, vai! Eu não sei, tu ouvi amareci Muito alto com essas palmas, vai, meu people, obrigadão! Eu não sei, tu ouvi amareci Eu não sei, tu ouvi amareci Eu não sei, tu ouvi amareci A ser madeira Fuxão A ió, bimbo, façam muito barulho, bimbo, façam muito barulho Acordo relaxado, tranquilo Depois de uma noite muito ambiente e estelo Em minha alma e não dos vinho a preparar o moço A vontade é pouca, mas tem que ser Levante e vá lavar, é sacado, é ressacado Aposto que a noite foi bem faturada É sorriso, não engana ninguém Como é? Meu irmão, tá-se fácil A vida é bela, que eu curto, mas eu sempre naquela Eu chamava por arrumar Estou atrasado, está na hora de avalar O principal da bateria já me espera Glantuzou, onde é ida? Já sei, pego na brincha e não faço esquecer Espérito de pato, a próxima paragem é em casa do Max Sempre mesmo atrasado, para ele mesmo, nunca está controlado E é ex-era, ex-era, vou feitar na cena E é ex-era, ex-era, corresponder à cena E tudo com o mesmo feeling, tudo com o mesmo som Escado ao local, tu vai permitir o mesmo som O tempo passa e não olhos para trás Mas olha o perigo triangular, tanto à esquerda como à direita E manda-te que esta é perfeita Este é o sítio, este é o local de Madeira Toda a gente conversa dentro da esquerda para a direita, vai Esquerda, direita, esquerda, direita, vai Siropi, data, vai permitir o mesmo som Lepasai, busque任 o closet Me dá para a direita, vai permitir o Altazira, através do'. Vai! Amig, vai! Eu não sei Oh! Sim, eu sei o évidemment E eu só sei o que vai seguir para lhe dar para mim, yeah. Há muitos que procuravam ter este momento de poder juntar a gera toda e mostrar-lhes tudo bem no tempo. Pois tudo o que eu quero agora, agora, compa. Pois tudo o que eu quero não vou mais dar para trás. Acordo, estresse, arroba, aplico. Só que pensar que tenho que fazer mais um som para que ele fique, não. Hoje vou parar, hoje não vai dar. Desculpa lá, mas não voltará amanhã para continuar. Embora eu faça o que ama, embora eu ame o que faça. O meu son não é salão. É tudo o que eu sei fazer, é fácil para ti. É tudo o que eu quero fazer e faz o mesmo. Para que a bênção é valer, custar, não sei custar. Bonteira, onde é que estás? Eu sei que estás aqui. Rasta, onde é que estás? Eu sei que estás aqui. E vocês que não viram, vão ficar aqui. Esquerda a primeira vez, vai. É tudo o que eu quero fazer e faz a bênção. Eu sei que eu sou um cara Então é assim Fui na big bag Primeiro tiro Primeiro tiro Assim Away 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 Let's go Depois de todo o tempo Quero ser na raça estar no ar Depois de todo o tempo Eu só quero empapar Quero ver o dia Ter um dia mais Tudo aqui em plaza Já é dia mais Um dia estar na fura da morada Depois tanto tempo A cena raça estar no ar Depois de ter tanta guerra Eu só quero empapar Quero ver um dia Ser um dia mais Um dia a passar Eu só quero empapar Sua Esquanto Camila Sua Sua No 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 Sua No 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 Eu só sei o que vai ser, me dá para mim Quando eu vou, você é legal, você é legal Eu não sou, você é, você é, você é Eu só sei o que vai ser, me dá para mim Eu só sei o que vai ser, me dá para mim Eu não sou, você é, 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 Pessoal, eu quero tirar uma fotografia com toda a gente que é desesperado soar a cantar este refrão. Põe-me desesperado soar, já. E toda a gente canta. É agora, vai. Está lindo, Funchal. Toda a gente. Eu só sei o que vai ser me dar para mim. E os maiores, os maiores, Funchal. Então vamos estar com o amor, é mágico. É agora, Funchal, sou da gente a saudade, vai. Let's go. Um, dois, go, 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 go. É isso mesmo, Funchal. Que é meu pé, pessoal. Vamos dançar, vamos dançar. Vai, Médici. Não devo começar, mas aconteceu. Como dá pra imbaravente, baby, tu sou eu. Quero só olhar, batilha pra frente. Já nos corre o mar, quando tá chegando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só fala, let's go, 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 go go, go. ils filosofia ont em alimento que ficais sem chão eu tenho matalidade eu tenho a lição colors deầ do tebro maquilobic mais sai facinho retadeuon Eu sou contigo desde esse dia Não me deixes mal Nesta situação Quero estar contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Eu quero aqui puxar Mas que isso é mágico Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo Sinto falta de ti Já há tanto que te impresso aqui Reventes o defido valor Que acredito que a vida não é nada sem amor Não sou perfeito nem nada que se pareça Se o respeito tu faz Se adoro que tu quero Toda a gente nasceu Espera Mas não tens faixas de posição Nada é Tu tens uma explicação Eu sei minha Quando te vejo tal qual que eu adoro neste dia Agora Pega todo o povo Quero vir a tua cara Quando eu desistou Aí é o forxal Toda a gente me adereça a espalda Um, dois, três Agora vai vivo Agora vai vivo Brito primeiro e viva Agora para a gente saltar Vai É mágico 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 É mágico, é trágico, só para a vida É mágico, é mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico É mágico, é mágico, é mágico